Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, iniciar esse mês com maquiagens para o Halloween Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aí Hoje eu vou começar com a maquiagem pra deixar a gente velha Velha não é que, sabe aqueles filmes de terror que tem aquelas velhas assim, tipo muito... É tipo isso, tá? Então, assim, eu vou começar mostrando pra vocês, bom, fazendo passo a passo da pele, tá? Então vamos lá Então vamos começar, eu vou passar essa base, Pierre Alexander, tá? É uma base, ela é um pouquinho mais clara que o meu tom, mas aí eu vou agregando tons mais claros ao meu rosto, tá? Então vamos lá Para quem não gosta da pretinha junto, desliga e vai ver outra coisa Porque eu não vou trancar a cachorra num quarto pra fazer vídeo, desculpa E por enquanto eu acho esse lugar aqui melhor pra fazer vídeo, entendeu? Já começa a apagar a sobrancelha um pouco O fato, gente, é que hoje eu quero fazer o contrário, eu quero meio que craquelar minha pele, tá? Então eu vou passar vários tipos de base, corretivos pra ficar um pouco mais claro e craqueladinho Eu tenho um negócio pra fazer efeito Só que eu decidi não mostrar pra vocês aqui O efeito da pele Porque eu sei que muitas não vão ter na hora de comprar, entendeu? Ou não vão ter dinheiro, não vão poder comprar e etc Então eu decidi não mostrar que os produtos vão estar no blog Então passa lá e dá uma olhada Quem tem a sobrancelha mais fina, fica até mais legal Passar um pouco do lápis branco Nas minhas sobrancelhas, tá? Ó, pra vocês terem uma ideia Vocês tendo um corretivo mais claro e uma base mais clara Isso já ajuda muito, tá? Já é basicamente o passo pra fazer tudo Aí, por exemplo, isso aqui é da Oceane, baratinho Esse aqui é Pierre Alexander A base, a segunda foi esta Da Revlon E o corretivo é o 1W da Criolã Agora com a outra parte do preto Eu vou sorrir e fazer qualquer careta O máximo que eu puder Tipo, vamos fazer aqui Agora aqui na testa, assim, ó Tá bom? Tá, agora eu vou alternar os pincéis Esse aqui que é aquela esponjinha durinha E esse aqui que é aquele chanfradinho Um é o Dudu da Molinos e o outro da UBU São esses dois Vou começar com esse aqui Vocês vão esfumar Toda essa linha que nós fizemos Podem fazer também com lápis marrom Quando vocês forem esfumar Façam a careta Que aí vocês vão saber Em que meio tem que ficar o risco Eu preciso de passar aqui, ó Na testa Mas depois eu faço Agora Com esse chanfradinho aqui, ó A gente vai nessas daqui Vamos usar agora esse de cima Lembrando sempre que eu faria muito melhor com látex Mas eu sei que muitas não podem comprar Então vamos fazer isso sem látex, tá? Criolã tem látex Quem quiser, vai lá É lá que eu comprei ou não é? Eu acho que foi lá que eu comprei Mas eu não tô lembrando Agora com uma sombra vermelha Como o corretivo é branco A sombra fica rosa, certo? Agora nós vamos com o roxo Como vocês estão vendo aqui Que eu já passei um pouco Em cima Frente auxílio Embaixo Frente auxílio Como nós fizemos com o vermelho Dando leve estoques Agora vamos com o preto Cinza claro Cinza escuro Cinza claro Cinza escuro Como um tipo Está aqui, ó Pra gente conseguir fazer sempre um degradê Com outro pincelzinho Com uma sombra preta Ou com o próprio lápis Vamos fazer assim Sabe esses batons vermelhos Agora vamos por cabelo Bom, agora a gente vai pegar O aquacolor branco Só que, cara Muita gente não tem, né Esse aquacolor Daí eu acho melhor vocês Sei lá Terem Alguma tinta branca Pra passar no cabelo Sabe? Que não fique permanente Algum corretivo Algo assim Aí dependendo do penteado Que vocês forem fazer Vocês coloquem Mais ou menos Em algumas partes Entendeu? Gente, um urubu Eu tenho um monte de medo Sério Eles estão indo bem por aqui Urubu não é preto É, mamãe Morremos de medo Churubuzinhos Eles querem me pegar Mas não vão Sobrancelha vocês conseguem, né Agora eu fico pensando Com o que que eu posso Mostrar pra vocês Assim, o outro Bom, esse aquacolor aqui Gente, custa 60 reais E, porra Vocês vão usar Eu acho, né Sei lá Branco assim Só se vocês molharem Uma sombra em pó Ou em pó Com água E fazerem uma pastinha Pode ser Pode Rogério Rogério Olha como eu vou ficar Daqui Quando eu ficar mais velha Você se casou com uma mulher Assim Quando ficar mais velha Bom Essa maquiagem Vocês viram Eu vou deixar os produtinhos No blog, tá? Porque não são muitos Sinceramente Vocês tendo uma paletinha aí Daquelas 120 cores Eu acho que vocês conseguem, tá? Só optem por cores mais Com cores opacas, tá? Não com cores Com brilho Ou com Cintilância Tá bom, gente? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado As fotos estarão no blog Tá bom? Então se inscreva no canal Favorita este vídeo Dê um ok aí pra mim Que o próximo vídeo É sobre Outra coisa Para o Halloween Beijos e tchau Ó Tchau 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 Tchau